Fala galera, está afim de ganhar uma faca adagas sombrias de graça. Basta entrar no PandaSkins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando meu link, vai na aba de dados no site. Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca pra casa. E o site libera todos os dias pra vocês. PandaSkins, primeiro link na descrição, leu. O negócio tá feio, cara. O negócio tá feio. Porque todo mundo teve... Eita, já começou, já começou. Que isso? Mas são 16h14, já começou? Meu, que isso? Ué? Começou? Obrigado, Sr. Crodillo, DM Dream. Cara, eu achei que era meme, cara. As apostas estão abertas aí, né? Paquetai, MIBR, MIBR, paquetai. Cara, imagina essa... Esse racha, né? Salve, Gal, Gal. Salve. Tamo junto. Feliz dia dos pais das molinhas. Pois é, tamo junto. Imagina esse mundo aí com o Liminha pilotando ali um... Um Corsa, o Lindinho pilotando um cadete. Sim, hoje eu apostei contra a MIBR. É, fi. Confia, eles vão ganhar. Cara, deixa eu ver como é que tá essas apostas, porque 71% do... Estamos juntos. Eu tava explicando pra galera aqui que você é muito comprometido com o horário, né? E a partida tava marcada pras 4h20 e adiantaram. É uma várzea, né, velho? Então, velho. Eu acho várzea, mas dependendo das condições, eu acho válido. Na Olimpíada é, inclusive, melhor que a round, tá ligado? Nossa, ali eu já, ali eu já... Ali foi o momento que eu já me mudei da sala para o quarto, tá ligado? Que eu falei, olha, acabou aqui, eu vou pro outro. Michel, você quer a verdade ou você quer passar pano? Verdade, eu adoro verdades. Pra mim, a minha verdade, tá? Foi pior a derrota do Paquetá pra Bravos do que a derrota do MBR pra Sharks. Podem me crucificar. Numa sensação de nível de jogo. Cara... Não é nem nível de jogo, mas numa sensação de expectativa. Cara, a Sharks é um time... A Sharks é um time que fez bootcamp na Europa. A Sharks é um time que tem jovens talentos. A Sharks é um time que tem Z-Fice, tá ligado? Manja? Não é carteiro. Não é, não é leiteiro. Não é, porra, tá ligado? Não é, porra, não é entregador de, porra, de telecurso, saca? O time da Sharks é um time que vem com janta, tá ligado? Punk, Realzinho, Lucanzi... Tudo deu errado. Cara, mas assim... Não tá gostoso. Você tem que achar... É isso que eu tô falando. Um bom time de Counter Strike se faz com uma panela legal de três caras e dois que vão rodar quando o clima for merda, né? Ué. Um dia você tá na panela, outro dia você é rodado, né? Saca? Hoje pode ser até um pouco diferente. Às vezes, você pode... Eu acredito muito no profissionalismo hoje. Acredito muito. Saca? Hoje, o que eu acredito de modelo, modelo de gestão de um time? É você ter os cinco caras lá, profissionais, jogando, competindo... O hype, porque senão é hippie. E não tô falando que é esse... É hype ou hippie? É isso? É hype ou hippie. Se não pegar essa vaga, é hype ou hippie. Exatamente, perfeito. É, mas sabe o que eu falei? Que se pá, é melhor, é melhor para... Não é pano, tá ligado, velho? Eu tô falando é melhor pro torcedor e pro clube isso que tá acontecendo. Por quê? Porque, Michel, vamos imaginar o clima, o clima. Você olhando de fora. O clima te parece... Investimentos milionários a la creme de la creme do esporte mundial. E a realidade não é essa. Porque, vamos lá. Não, mas aí é osso. Não, mas não, 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 não. Aí é osso, aí é osso. Não, você vai dar uma segurada aí, Gal. Não vou dar segurada em nada. Nossa, você vai dar uma seguradinha. Não, olha aí, é prorrogação, Michel. É prorrogação, cara. Dá uma seguradinha, eu sei que vai ser prorrogação. Nossa, aí eu vou... Você achou que não ia ser? Aí eu vou azaralhar, cara. Se essa for a realidade, aí não tem como, cara. Mãe. Mãezola. Vamos lá. Você tá sendo duro, porém realista. Sim. Eu gosto disso. Eu adoro isso. Tá. Vamos lá. A treta toda começou... Por quê? Porque a gente não tava conseguindo ser o melhor time do mundo mais. O melhor time do mundo. O MIBR começou a treta porque a gente queria ser o melhor time do mundo. Eu quero pega-pega. Eu quero discussão. Será que alguém quer saber de major, mano? Mas é porque, às vezes, o cara que vai tomar essa decisão e falar, confia, não vai dar merda. Quando o cara lá do grupo de investimento abrir lá o seu jornal matinal e tá o nome dele linkado com, porra, com, porra, prostituição infantil, tá ligado? Às vezes, ele vai demitir todo mundo. E nessa daí, você não contrata, Michel. Calma. Existe hype e existe crime, cara. É, mas... Mas o brasileiro... Mas o brasileiro... O hype não é crime. Não, mas... Não, mas... Mas, mano, anda... É uma linha muito tênue, Michel. Você sabe disso, cara. Mas, Michel, o que eu tô falando e tô tentando passar pro internal até o seguinte. A gente não tá vendo os bastidores. Você concorda que o MBR... Vamos imaginar, Michel, hoje... Vai ter que abrir a carteira. Você entende que são pilares. Hoje, o MBR tem a Gamers Club. Hoje, o MBR tem o... O MBR, que eu digo o grupo, né? O grupo de investimento. Tem Gamers Club, tem MBR, tem Rainbow Six, tem não sei o quê. Mas tem um pilar que é o Counter Strike, time de Counter Strike, concorda? Ele não pode deixar esse pilar cair, velho. Sem dúvida. Só que aqui que tá. O hype... Bora, botão. Deu, hein? Deu nada. Deu? 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 Falei que deu, mano. Deu, deu. Olha aí. A gente não sabe nem como é que resolve, Gal. Tá. Você sabe quem é que tira, quem é que não tira? Então, começa por aí. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Ó. Aqui acabou. Dezenove a dezenove. Tranquilidade sem suar. Um a zero no MBR. Dezenove a dezenove. Fora o baile. Então, assim... Tá, não tem... Eu não sei nem o que é que passa. E o Fox, pra agradar os Tugas aqui no Brasil? Pô! Não é? Mano, um QNS. Tão mandando aqui um Q... Cara, um QNS me hypearia, tá ligado, velho? Eu hypeava um QNS. Cara, tá aí, ó. Um QNS, velho. Nossa, um QNS seria... Não é? Porra, QNS do nada. Com uma bela... Vamos dizer, do meio pro fim de sua carreira, né? Sim. Não que ele seja mal. Questão só de... Não, mas tá... É, realidade, tá? Não tá no começo. Tem mais coisa, cara do Fallen, jogar no Liquid, velho. É a cara do Fallen ir pro Liquid, velho. Mas, Michel, pro Fallen... Mano, sério, eu não sei quais seriam os esforços nababescos que o FURIA teria que fazer pra fazer isso acontecer. Porque é a cara do Fallen ir pro Liquid, velho. Mas... O Fallen, ele é correto, Gal. Ele gosta de profissionalismo. Ele fala inglês. Ele gosta de... Ele gosta de... Porra. Mas o Fallen, Michel, o Fallen, vamos lá. Ele merece... O Fallen merece estar na Liquid. Todo mundo, quando olha o Fallen na Liquid, fala assim... Ah, mas, cara, agora deram na boquinha dele o chocolate suíço, Michel. Cara, a estrutura da Liquid, o Fallen tá sossegado lá, concorda? Você não estaria sossegado? Porra, pra ele não deve tá ruim pra ele, não, velho. É, então. Tudo menos ruim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim... Vamos lá. Vamos falar sobre personalidades. Mano, o Fallen, pra mim, é um cara que, tipo assim... Ele é... Ele sabe... Ele tem um... Um... Um bom senso. No sentido de, assim... Vamos resolver fazer as pazes. Ele é o cara que faz as pazes. Sabe um cara que eu acho que não é muito de fazer as pazes? Por exemplo, um Fer. Um Fer é um cara que tem uma personalidade... Ah, ele é forte. Ele transparece ser um cara de uma personalidade mais forte. Eu acho que o Fer não existe o mundo do IBR e Fer. Me parece ser, tá? Um time com 4 BR. Qual vai ser que comece a corrida? Que já até começou. Concorda? Acho provável. Manja, o Cold, mano... Ele vai... Ele vai pra algum time brasileiro. Qual vai ser? Eu não faço ideia, tá ligado, velho? Mas que tem alguém apresentando um projeto pro Cold e falando... Porra, o Cold fala... Porra, gostei. Faz sentido. Porra, vai ser a Godicent, que já tem o taco? Vai ser a Fúria? Vai ser a KZ Sports? Vai ser a Laude? Mano, eu não sei. Mas que vai ser alguém... Alguém vai conseguir emplacar isso com o cara? Alguém vai. Por que que não pode ser o IBR? Por que que não pode ser a PEN? Você concorda que alguém vai... Você é a nova esperança. Man, que talento. Faz o seguinte. Vem aqui. Seja o sexto player do meu time. E aprenda. Aprenda e vamos te desenvolver. Aí, a casa cai. Alguém sai do time ou alguém vai pro banco ou isso e aquilo. E aí puxa esse cara. Acho pouco provável. Mas existe um mundo do Cold na Fúria? Porra. Com certeza deve existir. Não é? Não é? Deve existir. Tem que existir esse mundo. Pelo menos sim. Porra. Com todo respeito. Se os caras não se falaram. Como deve existir com outros da balada? Quem vai? Eu vou te falar que nessa vida... Quem vai? Nada se cria. Tudo se copia. Galvez, você é o meu Silvio Santos. E esse é o programa Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Tá aí, cara. Tá todo mundo neste grande salão. E eu acredito que em breve você vai. Você vai. Eu vou. Nós vamos descobrir o que rolou nessa balada. Um clima de sensualidade? Tá. Agora. Agora quem tá mais doidinha? Ou doidinho. Ele tem que ver, né? É. Quem tá ficando louquinha? Ou louquinha. Ou louquinha. É. Tem que ver, sabe? Tem que ver. Porque às vezes você fica... Ui, ui, ui. Tô com toda a doidinha. E aí você acaba... E às vezes nunca mais teve major. Coincidência? Eu acho que não. Cara. Gal, a gente tá perguntando muitas coisas. A gente tá levantando muitas hipóteses. Nossa, era Gowling... Perdão, Michel. Era Gowling e embaixo tinha um hashtag tribo. Nossa, cara. Nossa, mano. Será que o Zevice, se for, ele vai mandar um Zevice hashtag mula? Não precisa não, viu, Zevice. Tá aí, ó. Então, o MiBR faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Anota aí o terceiro lugar. E aí, Michel?